Eu não acredito que hoje em dia eu ia fazer isso. Eu ia dizer, Seno, NÃO! Você, tipo, liga pra sua mãe, né? Tipo, vou ligar pra ela. Como se você tivesse chegado com o Luciano Rook. Ela já tá sabendo que eu vim gravando no Luciano Rook. Desde ontem eu se preparei. Vai lá com o centro, cara. Eu não posso olhar pra cara de ninguém. Tá, não olha não. Oi mãe, tá podendo falar? Viu, eu cheguei aqui no estúdio. O Luciano ainda não chegou. E o quadro vai ser diferente do que eu imaginava. Eles querem que eu ligue pra alguém da família. Aí eu escolhi você, porque o Leandro tá aqui. Eles vão fazer algumas perguntas. Eu não sei sobre o que. Sobre mim, né? Na verdade. E se você acertar, eu ganho um prêmio. Ai mãe, por favor, acerta, né? Eu não sei qual é o prêmio, mas eu quero ganhar. Ai, mãe, eu tô nervosa aqui também. Mas o diretor vai te ligar daqui a pouco. Pra te explicar como que vai ser. Pra você tá no ar. Aí você consegue falar daqui a pouco? Contigo. Tá, então acho que daqui uns 5 minutinhos ele tá ligando. O que que é daqui a pouco? A uns 5 minutos, eu acho. Oi. Oi, é a Marisa? Ela. Tudo bem? Aqui é o Luca, o diretor aqui do Quadrão. Tudo bem? Tudo bom? Não, não é mal, mas é uma coisa bem simples. O programa é um quadro bem rápido do programa, assim. Já agradecendo a senhora de estar participando com a gente, tá? O Luciano tá chegando já, ele tá saindo do hotel agora. Deve tá chegando aqui, daqui mais ou menos uns 5 a 10 minutos. Se a senhora acertar, vai estar valendo um carro zero quilômetro. Não sei se a senhora... Tchau. Tchau. Tô pegou o produtor! Tô pegou o produtor aí, cara! Oi, Marisa, tudo bem? Já tá tudo ok aqui pra gente, tá? O Luciano já tá aqui, já tá tudo certo. Já vamos começar daqui o play da gravação. A senhora vai ficar na linha aí, pode ficar aí à vontade. E quando começar o programa, o Luciano fala contigo agora que ele quiser. Tá, mas eu só fico na linha? Já fica na linha esperando. Pessoal, tem a luz aqui, tá tudo certo a luz, isso. É, eu preciso agora de duas blus aqui perto pra fazer um negócio assim. Marcela, arrasta pra gente ficar aqui! Coloca pro lado esquerdo e pro lado direito. Isso, isso, Mercedes. Vamos rodar, atenção. 5, rodando. 5, 4, 3, 2, 1... Vem ser feliz agora. Vem ser campeão. Loucura, 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 loucura. Gente, o programa a gente tá incrível. Nós estamos ao vivo, né, seu pai? Estamos gravando. Pessoas incríveis. Começando mais um, mais um especial de verão no Caldeirão pra sua televisão. Fazer o seguinte. São 5 youtubers. Aquele youtuber que conseguindo vai ganhar um carro zero quilômetro num oferecimento da Fiat. A Fiat pra todo o Brasil. Parceria com Itaú que faz as melhores parcerias pra você. Ok, Luciano. Agora faz... Luciano, chama agora ao game. Game 1. 5... Luciano, 5, 4, 3. Tudo certo? 5... Só enxuga aqui o Luciano que ele tá... Ele tá suando um pouco. Atenção. Foi. 5, 4, 3, 2, 1... Loucura, loucura, loucura. Voltando aqui na Central Globo de Produções. Voltando do intervalo. Gente, olha só. Olha só, né? Estamos aqui. Fabi, tudo bem? Oi, tudo bom? Vem cá, você é uma youtuber incrível. Já assistiu alguns vídeos seus, né? E tá feliz aqui no Valdeirão? Tô muito feliz, tô nervosa. Quem é a pessoa chata que você escolheu pra responder as perguntas? Eu chamei a minha mãe. A sua mãe. Você acha que ela sabe tudo sobre você? Tem que saber. Ela sabe tudo sobre a sua carreira? Tem que saber. Agora, Marisa. Oi. Tudo bem? Tudo que eu amo. É a força pessoa que fala. A senhora tá com uma responsabilidade incrível nas costas, hein? Nós vamos fazer três perguntas. Se você acertar, ela vai ganhar um carro zero quilômetro, hein? Ai, meu Deus. Então, vamos para a primeira pergunta. Há quantos anos que a Fabi tem o seu canal? Há quatro anos que ela ficou no primeiro vídeo. Consultando a resposta, vamos ver. A resposta está correta. São três perguntas. Se a senhora acertar, ela ganha um carro zero quilômetro, viu? Mãe, acerta, pelo amor de Deus. Segunda pergunta, hein? Com quantos seguidores, quantos seguidores, ela tem na rede Instagram? Ela acabou de fazer um quinhão. A senhora tem certeza? Tenho. Vamos consultar pelo comitê a sua resposta. A sua resposta está correta! Vamos para a nossa última pergunta. A pergunta Fiat Premium. Qual a primeira cirurgia que a Fabi fez? Adenóide. A Adenóide, a zona está certa disso? Ai, meu Deus do céu! A resposta está... CORRETA! Parabéns, Ana Marisa. Meus parabéns, hein? Olha só. Meus parabéns. A Fabi ganhou um carro incrível da Fiat. O novo modelo... O novo modelo Honda Neck. Pior é a sua... Oi, mãe, graças a Deus! A senhora está feliz com o carro que a sua filha ganhou? Não, eu conheço esse carro. O Fiat é um Fiat. É um Fiat Conhome. É tipo uma camionete Duster. Fiat o quê? Tá te chamando? Conhome. Ela lançou em 2017 na Fiat. Um carro incrível. Agora, só um minutinho, que ela parcelou em 48 meses sem juros pelo Ricardo Eletro. A senhora acabou de pescar de um trote. A senhora acabou de cair uma pegadinha do meu canal do YouTube. No canal? Não quero uma pegadinha. Caiu uma pegadinha! Gente, é isso aí. Quem gostou do vídeo, se inscreva no meu canal. Canal, gente, muito obrigado mesmo. Pra você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Se inscreva no canal. Quem não se inscreveu no canal. E é isso aí, recadinhos. Tchau! 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 Tchau!